Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, Darkson na área, trazendo mais um vídeo insano pra vocês E hoje eu vou estar realizando o sonho desse inscrito humilde, gastando muito diamante Vou zerar o evento combo triplo, onde eu vou pegar a barba do velho, que é o sonho dele, tropa, ele me pediu muito E se é o sonho de vocês, família, não sai do vídeo, assiste até o final, que eu tenho recado importante pra vocês e um sorteio insano Também pessoal, eu vou zerar a loja supermercado, vou comprar o passe pra ele, comprar o melhor personagem que tá na promoção Se liga só na continha dele, tropa, ó, ele já tem ela faz muito tempo, vários passes aí, ele nunca comprou, vou comprar o passe Família, esse vídeo tá muito insano, e ó, como eu falei pra vocês que eu tinha um sorteio Se a gente bater a meta de 20 mil likes nesse vídeo, eu vou estar escolhendo aí um comentário aleatório Pra mim fazer o próximo vídeo, gastando muito diamante na conta desse inscrito aí, e comentar Também, tropa, eu vou doar um gift card de 50 reais, pra outro comentário aleatório Pra tentar aí pegar a barba do velho Família, eu vou comprar só as melhores skins hoje, na conta desse inscrito humilde aí, gastando diamantes E, já quero falar pra vocês, tropa, eu quero saber quem são os humilde aí que vai assistir esse vídeo até o final Principalmente me ajudar a compartilhar pra todo mundo, pra gente bater essa meta rapidão Agora, eu vou lá fazer recarga de diamante, e já volto Aí, já fiz a recarga de diamante, e bora lá deixar essa conta humilde muito insana Tropa, agora eu vou pegar aqui o emoji do trono mundial, já pra ele ficar muito maneiro Eita doidão, será que o moleque vai ficar muito feliz? E, comenta aí pessoal, vocês tem que interagir mais com o canal Comenta aí se fosse vocês, ficariam muito felizes aí, de eu tá pegando essas skins na conta de vocês Tropa, olha só mano, olha só isso aqui Caraca doidão, 88% de desconto aí Eu vou comprar o cartão de troca de nome... Ah, aliás, eu compro daqui a pouco, tropa Primeiro eu vou vir aqui, ó, e vou comprar o personagem Alok Que tá muito barato mesmo, eita doidão, por apenas 199 diamantes E só quem gosta do personagem Alok, mete o dedo no like aí Que eu vou tá escolhendo vocês pra mim tá gemando, e vou comprar o Alok Beleza tropa, ó, comprei o personagem Alok Não pode faltar aqui tropa, cadê mano? A calça rosa eu já vou pegar pra ele aí, pra ficar insano demais Não dá desconto não Beleza, já vamos equipar aqui Vou comprar também a camisa do Corinthians, não pode faltar Cadê mano? Eu sei que tem aqui, ó Eita doidão, dá mais um descontinho Já vamos lá na loja pessoal, que eu vou deixar muito maneiro mesmo Olha só, a camisa do Corinthians e a calça Mano, primeiro vamos vir aqui no evento Combo Triplo pra pegar a barba pra ele Pra essa conta ficar muito maneira Vou até conferir se tá gravando E família, se liga só, eu quero falar pra vocês Eu tô gravando aqui no celular da minha cunhada Porque meu celular, ele estragou, pessoal Então vocês vão notar a diferença aí Nos vídeos, beleza? Mas eu acho que eu vou comprar um celular novo pra mim Eu preciso aí, galera Ou eu vou tentar arrumar meu celular pra mim Tá trazendo um vídeo bacana pra vocês Eita mano, vem os tickets agora Aí vamos pegar a barba do velho pra ele Vai ficar muito maneira E quem estiver assistindo aí, pessoal Se liga só Vocês sabem, vocês sabem muito bem Que sexta-feira agora, dia 21 Vai vir um evento muito bacana aí Que tem a skin do Dino Muito maneira E naquele evento, galera Mano, podia vir a barba Aí sim, doidão Peguei uma pedra da evolução A barba E mais aquele pacote insano lá Eita, doidão Aí sim, valeu muito a pena Como eu tava falando pra vocês Tropa Sexta-feira agora Vai vir um evento aí Acho que é festa de Nina Se eu não me engano Onde vai ter aí A skin do Dino Muito maneira Vai ter o passe de Elite barato Muitas skins aí Então vou tá gemando a conta de vocês Que for inscrito aqui do canal Família Pra participar do sorteio aí E concorrer Já mete o dedo no like Principalmente Ativou o sino de notificações aí Pra não ficar fora Beleza? Recado dado Mano, já pegamos esses pacotes Mano, olha só a tropa Ele tá com Só os pacotes maneiro aqui, ó E a gente vai abrir Caraca, doidão Moleque que é brabo demais, mano Caraca Aí a conta vai ficar insana Eu já vou vir aqui na loja Eita, caiu Caiu o celular aqui, família Desculpa aí Vou vir na loja supermercado Vou comprar o pacote de zapudo Pra ele ficar muito maneiro Vou comprar bastante skin maneira Na conta dele, tropa Eita, mano Acho que ele atualizou aqui, ó Galera, já vamos fazer o seguinte, ó Vou pegar A mochila Maldição da Aranha Máscara do Rei Caveira Beleza, doidão Mas esse emote insano aqui, ó Deixa eu ver se eu pego o emote Ou os tickets, mano Ah, vou pegar o emote Pra ele ficar muito brabo, mano Jogo perigoso Aí sim, doidão Caraca, mano Será que eu vou atualizar agora E vai ter aí O pacote de zapudo, mano Eu falei pra vocês, galera Não atualiza se não for comprar nada Mano, cadê, cadê, cadê Vou ter que atualizar mais uma vez Até achar o pacote de zapudo Ah, vai aparecer daqui a pouquinho, tropa Cadê? Vocês vão ver só Será que eu pego a parede de gel? Vou pegar a parede de gel aqui Os tickets do Diamante Royale E mais Deixa eu ver Deixa eu ver, mano Esse ticket aqui do Arma Royale Será que dá muita diferença Pra Pra esse aqui Ah Vou pegar a camisa do skatista aí Pra ficar muito maneiro a conta dele Eita, doidão Se liga só, tropa Vamos atualizar mais uma vez aqui, ó Mano Eu tenho que achar o pacote de zapudo aí Bora lá, mano Cadê ele? O pacote mais maneiro aí do evento Mais uma vez, tropa Até achar o pacote de zapudo Aí, família Achei, ó O pacote de zapudo Muito top Vou pegar os tickets aqui também Mas esse aqui, ó O pacote fica muito barato Saiu por 454 Dimas Muito barato mesmo Eita, doidão, moleque Tá ficando brabo demais E aí Só quem for os humildes Que estiver assistindo o vídeo Vai deixar o like aí Pra gente bater essa meta de 20 mil likes rapidão E ter o ganhador Lembrando Pegou 20 mil likes Eu vou estar escolhendo o comentário deste vídeo Pra eu me fazer aí O próximo vídeo gemando E vou doar um gift card de 50 reais Mano Cadê aqui, ó Vamos vir aqui, ó Nos pacotes A gente já tá com esses 6 pacotes maneiro aí Vou abrir esse aqui primeiro, ó Muito brabo Eita, mano Aquele ali era do Diamante Royale Esse aqui também, Diamante Royale Esse aqui a gente pegou hoje no evento E essas 3 skins aqui são raras, tropa Essa aqui foi do evento aí Eu sei que muitos de vocês já pegaram Mano Essa skin aqui Da Eremita Arcana Eu gostei demais Foi do Diamante Royale A masculina também eu curti muito mesmo Já vamos abrir E agora o pacote zapudo, tropa Mano Aí sim, moleque Tá ficando muito brabo mesmo Vamos conferir aqui, galera Tudo que a gente já pegou, ó Eu acho que vai dar pra até pegar uma Uma skin aí da incubadora, tropa Deixa eu até conferir se tá gravando Eita doidão Deixa eu sair daqui, mano Aí, tropa Mete o dedo no like aí, família Bora fazer esse vídeo estourar aí Que eu sei que vocês estão muito afim de pegar a barba do velho E eu vou tá sorteando vocês aí Só peço ajuda aí Que me ajudem a compartilhar E deixem o like, mano Bora Vou deixar esse cabelinho aqui, ó Fazer aquela combinação insana Olha só, mano As máscaras que a gente pegou Máscara do Rickaveira e não tinha Vamos botar a máscara aqui, ó Muito braba O cabelinho insano Olha só a combinação Ficou topzera demais Jaqueta, mano Vou deixar ele aí Todo o pacote zapudo mesmo As calças que a gente já pegou Bora lá, mano Agora eu vou comprar umas caixinhas aí Pra mim ver se eu pego a calça down Primeiro, família Vou vir aqui, ó Vamos dar uma olhada Eu quero jogar no Diamante Royale aqui, tropa Pra eu me pegar essa skin Eu acho que hoje é o último dia do Diamante Royale Mano, deixa eu ver aqui Aí, ó Falta pouquinho Vai terminar esse Diamante Royale masculino Que é insano Depois a gente vai ter aquele novo Diamante Royale Eita, doidão Vou usar esse ticket aqui, ó Bora tentar pegar essa skin aqui, tropa Eita, vem, mano Família, como eu falei pra vocês aí Sexta-feira, dia 21 Vai sair um evento muito maneiro Com a festa de Nina, se eu não me engano Vai ter Ou parecido, tropa Vai ter a skin do Dino aí Muito bacana E... Passe barato Eu vou tá sorteando vocês Que forem inscritos aqui do canal Pra mim tá gemando aí, tropa Só peço aí Quem não ativou o sino de notificações Ativa agora Rapidão aí Pra não perder Os próximos sorteios E participar Bora, mano Não veio nada aqui, ó Beleza, então vamos na incubadora Mano, precisava só de um projeto Eu vou tentar a sorte aqui, tropa Vem, vem, vem Vem um projeto, mano Só quero isso Projeto, projeto, projeto Vem, mano Caraca, doidão Não veio projeto Será que eu consigo trocar por alguma dessas, tropa? Mano Aqui eu não tenho projeto nenhum Eita, doidão Só faltou projeto mesmo, mano Aqui também não tem nenhum projeto Caraca, doidão Mas ele pega logo, tropa Sem que ele conseguir aí Pegar um projeto Bora Vou gastar todos esses tickets aqui, então Doidão É nóis que voa, bruxão Vamos ver se dá pra trocar aqui Mano Será que consigo pegar Aí sim, mano Vou conseguir pegar aí uns Seis tickets Sete Sete tickets, mano Buganão Dark buganão Bora, mano Vou jogar aí rapidão Podia vir, tropa Vem Jogar duas de dez Bora, mano Pacote Caraca, mano Não veio ainda Vamos tentar sorte de novo, tropa Bora, doidão Mano, eu saí de lá Sorte royale de novo Diamante royale Jogamos mais uma de dez Bora Vem pacote Manda pacote Eita, tem que vir, tem que vir Caraca, doidão Achei que tinha vindo Aí não, tropa Vou aí Pegar mais um ticket de diamante Eu sei que dá pra pegar aqui E aí Se não deixou o like, galera Deixa agora, mano Vai ajudar demais Vou jogar mais cinco aqui, ó Pegou rapidão aí Vinte mil likes Eu já escolhi Mano, pegando Pegamos o chapéuzinho aí Capitão maneiro Muito top Como eu falei pra vocês Pegou vinte mil likes Eu já escolhi um comentário, mano Não esquece de comentar aí, tropa Bora, bora, mano Ah, vem só a caixa, mano Caraca, doidão Vamos vir aqui no cofre Família, eu não sei se eu vou conseguir pegar hoje pra ele O passe de elite Mas se eu não pegar hoje Eu pego aí Mais adiante Eu mando os diamantes pra ele Eu sei que no evento de sexta vai tá muito barato Então vale muito a pena a gente esperar aí Chegar sexta-feira Depois de amanhã Pra pegar o passe, tropa Vamos vir aqui, mano Eu vou jogar só uma Acho que na Deixa eu ver aqui, ó Vou jogar uma no sorte de royale Quanto é que é pra jogar uma vez só, tropa? Vamos jogar uma aí Seria muita sorte Vem uma pedra da evolução Jogar só uma, mano Quer dizer, projeto Vem, 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 vem Projeto Só que era um projeto, mano Vou jogar uma Projeto Caraca, doidão Achei que vinha, mano Vamos comprar umas caixinhas aí Vou tentar pegar, tropa Cadê, mano? O que que eu pego com essas caixas aqui? Aqui Dá pra pegar alguma coisa? Não Parede de gel Acho que a gente já pegou, tropa Deixa eu ver aqui, mano A gente tem cinco Vamos ver aqui, ó Se eu não me engano A parede de gel a gente já pegou pra ele Deixa eu só confirmar aqui Os emotes a gente já pegou Mochila Maldição da Aranha Pegamos a recém Vamos conferir aqui, ó Se tem a parede de gel Mano, eu não comprei a parede de gel Eu acho que eu comprei essa aqui, tropa Tinha comprado agora há pouco pra ele, mano Eu... Ah, não vou pegar a parede de gel Porque já tem ele Vamos jogar uma vez só, então, família Só uma aqui de cinco Pra eu tentar pegar um projeto Vem, mano, projeto Vou jogar uma Bora Projeto, projeto, projeto Vem, mano, vem Aff, doidão Gastei de diamantes E não veio, tropa Mas, beleza A conta dele já ficou muito maneira Vai dar pra me comprar umas duas caixinhas aí Rapidão, mano Cadê? Bora lá Coletar esses tickets aqui Aliás, de diamantes Vamos vir aqui na loja Eu acho que eu vou conseguir só duas caixinhas Podia vir uma promoção bacana de caixa, pessoal Vamos comprar essa aqui, ó Essa aqui que eu quero pegar mais que maneira Vem, mano Uma só Bora, bora, mano Ah, seria muita sorte E não dá Também não dá Eita, doidão Não dá também, tropa Mano, será que eu esqueci de pegar o evento de recarga, família? Caraca, doidão Me esqueci aqui de pegar recarga acumulativa, tropa Eita, mano Buganão, Dark Mano, eu esqueci de pegar, doidão Já ia ficar os diamantes pra trás, mano Eu não acredito, tropa Mano, ninguém falou nada aí, galera Vocês estavam vendo aí o vídeo todinho E ninguém falou nada Eu não acredito, mano Eita, tem que comentar aí, tropa Bora lá, mano Prancha Eita, mano Merece o like, tropa Eu não acredito Tinha me esquecido mesmo Buganão, Dark Vamos vir aqui Será, mano Que falta alguma coisa aqui Eu acho que eu esqueci alguma coisa, mano Vamos vir aqui, ó De novo na loja supermercado Bem rapidão E vou gastar esses diamantes aqui Tentando pegar Mais alguma coisa maneira, tropa Bora, bora, mano Vem, vem, vem Vamos atualizar aqui O vídeo deve estar muito longo, família Bora, mano Pegar esse ticket aqui Vamos pegar mais essas caixas Eita, doidão Vou jogar mais uma vez Deixa eu atualizar aqui, ó Bora Mano, tem um ticket pra caramba, doidão Bora esses aqui, mano Não, vamos atualizar mais uma Mano, pacote insano Tinha que ter um pacote maneiro aí Deixa eu ver se tem pacote Neolítico De novo Tem aqui, galera Bora lá, pacote Chapéu de palha Mano, aqui não vai dar Ah, saiu muito caro Vou jogar aqui uma Então, rapidão No Sorte Royale Eu vou tentar pegar agora De novo Cadê, mano? Esse aqui, tropa Bora, mano Eu quero só um projeto Vem, mano Projeto, projeto Pegar isso aqui, hein Projeto, mano Caraca, doidão Não veio, família Não veio mesmo Gastei todos os diamantes aí Tentando Pelo menos eu tentei Vem, mano Pacote Não veio, não Muito difícil Família O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vou colocar a máscara aqui, ó Pra ficar muito top mesmo Eu não posso deixar a máscara de lado, ó Aí sim, mano Essa máscara é muito braba Mete o dedo no like aí Assim que pegar 20 mil likes Vou tá escolhendo o comentário de vocês Pra mim tá gemando aí No próximo vídeo Vou doar um gift card de 50 reais Pra outro comentário Família Só quem curte a barba do velho aí Vai deixar o like E compartilhar esse vídeo Lembrando que quando vocês compartilham Ajudam demais Até o próximo vídeo Falou Fui